Bom dia, cedinho. Estou indo pro Rio. Primeiro dia do dancing. A gente está indo pro Rio hoje. Estou de mal por conta aqui, indo pro meu bordo. A cabela já está ali me esperando. Vamos lá, gente. Primeiro programa e vou gravar pra vocês os bastidores do dancing. Vamos lá. Fala, cabela. Bom dia. Está me filmando aí, né? Presta só atenção no que vai acontecer agora, gente. Presta atenção no que vai acontecer agora. Estou pensando no que eu já fiz o mal inteiro. Queima. Estudei o vídeo. Estudei a coreografia. Fazer frio. Pra vocês trazerem o uso. Mas tudo bem. Não tem problema. Estou chegando no Rio aqui agora. Chegamos! Alô, entendeu? Alô! Chegamos no Rio de Janeiro. Vamos direto. É isso mesmo? Vamos direto. Vamos pro hotel se arrumar. Pelo amor de Deus, gente. Galera, bota aí na Raíssa pra ela ficar no programa. Não é isso pra si. Pronto. Chegamos aqui no estúdio. Com a sala lavada. Então eu vou fazer a mesa de novo. As mulheres estão aqui se arrumando. Vamos nos arrumar. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai gravar uma vinheta. O que a gente vai gravar? Eu não sei. É uma vinheta. É uma vinheta. É um vídeo. Três segundinhos. Três segundinhos. Tá. Então vamos gravar um videozinho. Depois, meia horinha cada um no palco, meu bem. Entendeu? Só meia horinha. Então tem que ir, ó. E a primeira vez no palco, né, Raíssa? É a primeira vez, gente. Ai, coração já tá, ó. Primeira vez eu tenho, sim, braço. Coração tá, ó. Assim. Agora eu vou arrumar aqui. A gente tá se arrumando, ó. Sóーブ playlist. Asixtra. Asixtra. Se cumprimentem, dá um tchau para todos. Acabamos de gravar o Cromo e agora a gente vai fazer o que? Ensaiar, gente. Vamos ensaiar? Ensaiar porque, meu bem, daqui a pouco começa o tomado, entendeu? À noite tem ensaio no palco e a gente tem só meia hora para passar a geografia. Vamos passar três vezes, né? Três vezes. Três vezes no palco. Boleira. Não, amiga, não pode errar. Então agora a gente vai ensaiar. Vamos mostrar para vocês um pouquinho do nosso ensaio, para vocês verem. Aqui está o que está? Onde aperta? Aqui apertou, aqui apertou Aperta a porra Não vai andar, tá pesado Será? Carna 1 ou 2, gente Vivi, faltou o TV Vem, vem, vem Vem cedo, eu tô caindo 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 Fica muito bonita Caralho, manda essa foto no grupo Tá bonitona, olha essa foto Vai galera, vai galera Olha a cara da pessoa Tô cansada Acabei de tomar um banho Descansar agora Porque amanhã tem mais, entendeu? Hoje foi só o primeiro dia É a primeira vez que a gente passou no palco Eu tava bem nervosa Muito nervosa Muito nervosa mesmo, entendeu? Tipo frio na barriga, perna tremendo Entendeu? Mas tudo bem Foi a primeira vez que a gente passou É, no palco É, então assim Acho que é normal ficar um pouquinho nervosa Mas tudo bem Agora eu vou comer Olha ali minha comidinha E aí eu vou estudar o meu vídeo Ver tudo que eu fiz no palco hoje Ver o que eu posso melhorar Porque amanhã é outro dia, né gente? Então é isso Amanhã tem mais Eu mostro tudo pra vocês Beijos Bom dia É hoje Chegou o dia E eu tô aqui na praia E eu tô aqui na praia Tinha que andar um pouquinho Recarregar as energias Mentalizar coisas boas Ficar tranquila Então é isso Vim aqui Mentalizar Pra que tudo seja lindo hoje E agora eu tô indo pro ensaio Tomar um banho E ir pro ensaio agora Como sempre A pessoa tá se maquiando no carro Entendeu? Porque Eu acordei cedo Mas eu fui dar uma voltinha na praia Juliana Agora eu tô Juliana O copô vai com a gente? Davando Então eu tô com a tua menina aqui E o... O... Capela 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 E o popô vai com a gente agora? Quem não apareceu aqui não Eu tô ligando pra ele Ele não apareceu não Ah então tá bom Quem não apareceu Tá bom Já tá então na vanda Eu achei que ele tava levantando ainda Estamos saindo agora Mas tá bom Que negócio é esse popô? Que negócio é esse? Você tava dormindo homem? Se você acordar você fala com a gente Só tô dormindo Tá dormindo? Tá dormindo? Chegamos Menina, massinha ali Hoje vai passar mais rápido É só dentro do dia É hoje Mas é hoje Sorte Mas hoje é o dia Vamos! Massinha! Vamos comendo Vamos comendo Que coisa que eu tô fazendo aí? Que coisa que eu tô fazendo aí? Que coisa que eu tô fazendo aí? Meu beijo! Não na broca Ah ó Pra não aguentar tem que comer né? É... É... Bom, tô chegando aqui agora Num lugar Olha o que tem ali Os figurinos Já tô comendo aqui ó vou mostrar só um pedacinho, e aí eu vou mostrar tudo, na verdade, né Fê, já vai ter passado o programa, não tem problema, então vou mostrar pra vocês aqui, o meu figurino, vou colocar a minha mão aqui, olha só o meu figurino que lindo, com as postas, olha, dá pra dedo, olha o responsável ali, cadê, a responsável pelos figurinos, arrasou, ficou lindo gente, ai, tá doendo, olha, na verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer um, dar uns três pontinhos aqui, fala a verdade, sério, tem que ela vai se pé, rapaz, não mente pra mim, meu, por favor, não mente pra mim, uns três pontos, no mínimo, ai não, pelo amor de Deus, ah não, a gente vai ter que amputar, hein, vamos socorro, vamos levar, para pau, pelo amor de Deus, ei, mas é sério, tipo, mas por onde isso, você viu, nossa, a cor dele tá propícia pra dar um beijinho, a gente dá um beijo, não sei o que, sacanagem 8 horas da noite, a gente tá aqui, ó, no palco, ensalhando a abertura, já dançamos o dia inteiro, e agora a gente vai, tá o que, Márcia? Agora é a abertura, vamos lá, vamos pra abertura, vou arrasar, não passo o dobro, ó Parabéns, viu, vocês podem não precisar arrasar, principalmente a dedicação, é claro, a dedicação de vocês a... Isso agora, gente, ó, que horas são agora? 2? 2? 3? Nem sei que horas são, né, gente, 3 e 15, e a gente tá fazendo cabelo e maquiagem, já, tá? Minha arca, pronto Estamos prontos pra dançar, todo mundo aqui no palco, agora a gente vai bater um batidão, vai passar como se fosse no programa, todo mundo aqui ensaiando, vamos falar com os competidores, vamos lá, vamos bater um papo aqui, gente. E aí, como é que tá? Bora, tá? Tudo ótimo, eu tô maravilhosa. Aí, né? Vamos arrasar, todo mundo lindo, maravilhoso, que plinio, purpurino, entendeu? Olha, o cabelo preso, o cabelo solto, é um treininho. Babado, gente. Vamos lá, vamos para os próximos competidores. Olha aqui a Bárbara, linda. Olha essa saia dela, que babado. Olha essa saia, gente. Chora nessa saia, meu bem. Arrasou, tá linda. Vai arrasar. Boa sorte. Vamos, vamos. É merda que fala? É merda. É merda, é muita merda, entendeu? É merda, é merda. Muita merda pra nós. Merda não se agradece, só fala. É merda, aí você só recebe e faz. Arrasou. Ok, ok. Aqui é a minha nega aqui, ó, linda. Olha, ela tá me ignorando aqui, entendeu? Acabei de ignorando aqui, tá? Olha o casal. Olha que lindo. Ai, gente, peraí, peraí, peraí. Qual que era essa foto aqui? Calma. Ah, arrasou essa luz, viu? Ai, aprendeu também, era. Aprendei a achar luz. Então, vamos lá. Agora, gente, acabou. Vamos lá, babado. Vamos passar, se concentrar agora, né? Tchau. Música Música